Após ganhar repercussão nas redes sociais e em vários jornais pelo Brasil, o caso de Seu João Protássio, de 98 anos, foi parar também no Congresso Nacional em Brasília. Seu João foi obrigado a entrar de maca na agência da Caixa Econômica Federal em Bragança na manhã da última terça-feira, para provar que estava vivo. O procedimento da prova de vida é obrigatório para quem recebe benefício do INSS. Sabendo da necessidade e da incapacidade de locomoção do idoso, nenhum funcionário da agência bancária quis ir até a ambulância para poupar Seu João do constrangimento e da exposição em público. O caso gerou revolta a Brasil afora e vários órgãos, como a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, já se manifestaram sobre o lamentável episódio. Na última quarta-feira, o caso também foi comentado na Câmara Federal em Brasília, quando em pronunciamento na plenária, o deputado Cássio Andrade afirmou que medidas deverão ser tomadas para que o fato não fique sem respostas. Na tentativa de punir os responsáveis pelo constrangimento ao idoso, o Ministério Público do Pará se manifestou e determinou que a Polícia Civil instaure inquérito para apurar e posteriormente punir os envolvidos na situação, que levou à exposição pública a família de Seu João Protássio. Senhora Presidente, faça um registro aqui no meu estado do Pará, na nossa bela cidade de Bragança, a Pérola do Caeté, cidade da Marujá, cidade com mais de 400 anos de existência, de um povo trabalhador e de uma cultura fortíssima. Mas quero relatar uma cena triste que ocorreu e, como deputado federal, quero fazer esse registro e vou encaminhar à Caixa Econômica Federal pedidos de esclarecimento do último ocorrido. Um idoso foi até a Caixa Econômica numa ambulância, na maca, para comprovar que estava vivo para receber o seu benefício. O funcionário da Caixa não quis sair do banco para atendê-lo na ambulância e verificar essa situação. Isso é um verdadeiro absurdo e, nesse episódio, nós, como deputado federal, defendendo nosso estado do Pará, vamos pedir providências junto à Caixa Econômica. E lamentável, na nossa cidade de Bragança, nossa querida Bragança, e que esse idoso possa ter sua honra recuperada e que situações como essa não voltem a ocorrer, não só no estado do Pará, mas em nenhum outro local do nosso país.